Você sabe o que é corrupção institucional? E de Jardias, de Vasconcelos, lógico que você não sabe. Você é um abobado, um analfabeto funcional, moralista e ingênuo. Para não dizer um direitista, são duas formas de corrupção. Também, explicarei as duas naturezas corruptivas. Usarei a pessoa do presidente Lula para explicar as formas de corrupção. Sítio de Atibaia. Fizeram uma reforma no sítio. Objetivo. O Lula tinha pretensão de comprar o sítio. Então, não é corrupção? O Lula não tinha a escritura do sítio. Ninguém pode ser condenado por uma suposta intenção. Constituição Federal. E código de processo penal. Do mesmo modo, para ser corrupção necessária à figura pública. Fazem 11 anos que o Lula não é mais o presidente da república. Deste modo, a reforma do sítio poderia ser realizada com partículas de ouro. Não é crime. Todo crime tem que ter materialidade. Crime sem materialidade é perseguição política. Se analisarmos as denúncias contra o Lula, não tem materialidade jurídica. Assim sendo, caracterizam como perseguição política. Entretanto, as supostas corrupções do presidente Lula seriam individuais. Explicarei o que é corrupção institucional não refere à individualidade. São crimes praticados politicamente no uso imoral da lei. E, entretanto, deixam de ser crimes pela legalização através do Estado político. Um exemplo clássico entre milhares de outros exemplos imposto devido à Receita Federal. O trabalhador que recebe 5 mil reais paga 28% de imposto. Um bilionário ganha 20 bilhões de reais, lucros e dividendos, não paga um centavo de imposto. Isso significa que o imposto é sobre os salários e a circulação da mercadoria, não em referência às empresas. Citei apenas um exemplo. Entretanto, o povo bestializado pede a prisão do presidente Lula, elegendo os verdadeiros corruptos institucionais. Os ricos agradecem o fenômeno da bestialização nacional. Com efeito, os imbecilizados pensam que a riqueza é desígnio de mérito. E de jardins, divas concelosos. Dando as 50,5 , 3 , 4 , 5 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6 , 7 , 7 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 4 , 4 , 5 , 5 ,